Olá pessoal, hoje eu vim aqui gravar o vídeo do plano de saúde para vocês. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativa o sininho que aí cada vídeo meu que sai já vai a notificação para você e depois do vídeo vai lá e compartilha com seus amigos, compartilha no seu Facebook. Gente, esse vídeo do plano foi muito pedido, teve muita gente me perguntando e aí eu resolvi fazer um vídeo especialmente só para o plano de saúde. Como eu comentei no último vídeo, eu caí esses dias aqui em casa e machuquei meu pé, eu virei meu pé e tô com ele todo roxo, tá todo inchado. Aí a gente correu fazer o plano de saúde. Brasileiro é assim, primeiro consegue o problema para depois procurar a solução. Mas enfim, a gente estava procrastinando esse plano desde que a gente chegou aqui, mas tinha que fazer, então a gente foi atrás agora. Gente, eu ia fazer o plano ProMed, que é um plano bom também, porém ele saía mais caro, saía 600 mil Guarani por mês para toda a família, no caso para mim, para o Ronaldo, para Mariana e para o Kurt, mas aí eu achei a Unimed. A Angélica, dona do salão do Ronaldo, indicou para a gente a Unimed aqui. E gente, a Unimed aqui é bem diferente da Unimed lá do Brasil, aí do Brasil. A Unimed aí no Brasil, esse plano que a gente fez aqui, eu acho que iria dar uns dois mil reais de todos, tá? Porque incluiu eu, o Ronaldo, o Kurt e a Mariana, são quatro planos. Existe o plano básico, é o plano regional básico e o plano regional superior. Eu tô lendo aqui porque, ó, eu tô com um monte de coisas aqui. Gente, eu peguei o plano regional superior porque ele cobre mais dias de hospital, se precisar de internação, ele cobre mais coisas que eu vou explicar para vocês aqui durante o vídeo. Outra coisa que me fez optar pela Unimed é que a Promed o escritório é em Assunción. Então, quando eu tivesse que resolver alguma coisa, é só por WhatsApp. E eu prefiro ir lá e resolver cara a cara. Então, a Unimed é aqui. O rapaz foi lá no salão do Ronaldo para fazer. A gente enviou por WhatsApp os documentos e ele foi lá para o Ronaldo assinar e tal e fazer o pagamento. Então, eu me senti mais segura. E quando eu olhei as coberturas dos dois planos, me pareceu igual. Só que a Unimed é mais barata. Então, eu fiz o meu plano ontem, ontem, eu fiz anteontem. Ontem chegou as carteirinhas. E eu já fui à noite no médico por causa do meu pé que tava machucado. Eu fui no hospital, na urgência. Lá eu fui atendida pelo clínico geral. Não teve diferença no valor da consulta, é só chegar com a carteirinha. Eu não sei se o plano básico tem diferença no valor da consulta. Creio que não também. É só chegar lá com a carteirinha e você espera uns minutos lá e consulta. Aí, esse médico me mandou ir hoje no ortopedista. Hoje, eu fui lá de novo. Eu consultei com o ortopedista sem pagar a diferença de consulta. Aí, ele me encaminhou para fazer um raio-x ali na mesma hora. Eu fiquei ali na mesma sala. Já me chamaram para o raio-x. Já foi feito. Já me entregaram. E eu já mostrei para o médico de novo. Então, é muito rápido. Eu fiquei lá, questão de duas horas. Eu consultei, eu fiz o raio-x e reconsultei com o ortopedista. Inclusive, meu pé tá com um ligamento semi-rompido e um osso trincado. Eu consegui arrebentar todo o meu pé. Aí, ele me mandou fazer dez sessões de fisioterapia. Isso, eu não vou fazer porque o meu plano só cobre a partir de 180 dias. E eu não tô com tanta dor assim. Então, eu acho que não tem essa necessidade. Só usar a bota, aquela ortopédica e tal que aí eu vou fazer umas fisioterapias em casa pelo YouTube. Não tô indicando vocês a fazerem isso, gente. Eu tô dizendo que eu vou fazer isso porque eu não quero gastar com fisioterapia particular agora. Mas, enfim, só pra contar pra vocês que eu fiz o plano anteontem. Ontem chegou as carteirinhas. Eu já consultei à noite. Eu consultei hoje com o ortopedista e já fiz a raio-x. Tudo sem gastar nenhum... Nada! Nem mil guaraní eu não gastei. Nada! Eu vou dar alguns exemplos porque é muita coisa pra ler, tá? Ó, o plano básico são três consultas por mês por usuário. No caso, aqui em casa, são os quatro usuários. Então, vai dar doze consultas por mês pra esses quatro usuários. E no plano superior, é consulta sem limites. Por isso que eu peguei o superior. Por quê? A Mariana tem problema na tireoide. Então, quando ela vai fazer exame, ela vai, faz a consulta, faz o exame. Aí, ela volta pra mostrar pro médico esse exame. Aí, ele dá o remédio pra ela. Aí, ela tem que tomar por um tempo aquele remédio, voltar na consulta, voltar a fazer exame, pra ver se o remédio deu efeito. Então, era pouca consulta três por mês pra mim. Porque a Mariana usa muito. Outra coisa. E as consultas, a partir da hora que você pega o cartão, você já pode fazer. Raio-x também. Exames simples também. Ó, análises laboratoriais, estudos radiológicos e estudos para diagnósticos simples. Esses você faz... Esses estudos para diagnósticos simples é tipo eletrocardiograma, audiometria, impedanciometria, papanicolau e colposcopia. Eu não sei o que é colposcopia. Enfim, esses no plano básico, tá? São dois serviços ao ano, por usuário. No plano superior, é sem limite. Então, como eu uso muito exame pra Mariana, eu precisava pegar um sem limite. No plano básico, que você pode fazer também imediatamente depois que pega a carteirinha. Serviços simples como cirurgia menor, curativos, nebulizações, aplicação de injeção, tirar pressão, lavar o ouvido. Tudo isso eu nunca tinha visto. Serviço de ambulância. Eles buscam... Ah, gente, a cobertura desse plano que eu fiz é só no departamento de Alto Paraná. Só aqui no estado do Alto Paraná, tá? As de 90 dias. Internações clínicas. Então, pra eu me internar, é só com 90 dias de plano. No plano básico, são 20 dias por ano. No plano superior, são 30 dias por ano. E ele paga honorários médicos, o quarto privado, a cobertura de medicamentos e descartáveis até 300 mil guarani. Os medicamentos que eles usarem lá com você e os descartáveis que eles usarem. No plano superior, é tudo isso só que a cobertura dos medicamentos e descartáveis até 600 mil guarani. Ele dobra. Gente, como é um plano barato, então não tem aquela cobertura toda que se você ficar lá 30 dias internado usando medicamento direto, você vai acabar tendo um gasto no fim, tá? Porque 600 mil guarani aqui não é nada, é 400 reais, tá? A tomografia também é com 90 dias. Você pode, no plano básico, fazer uma por ano. E no plano superior, são duas por ano. Ecografia no básico, duas por ano. No superior, três por ano. Internação de UTI, até cinco dias no básico. No superior, até dez dias por ano, tá? Aí tem coberturas de acidentes de trânsito em ambos os planos. Aí a carência de 180 dias. Análises laboratoriais especializadas, duas por ano. Estudos radiológicos especializados, dois por ano. Estudos e tratamentos especializados, dois por ano. Como colonoscopia, endoscopia, digestiva, fisioterapia, dez por ano. O médico me mandou fazer dez fisioterapias, mas o meu plano só vai cobrir a partir de 180 dias. No caso, no básico, é dez fisioterapias por ano. No superior, são quinze sessões por ano, tá? Aí, para a carência de trezentos dias. Serviços oftalmológicos, isso no básico. Serviços oftalmológicos especializados, cirurgias maiores. Serviço de funerária e cepilho. Não sei o que é cepilho. E cobertura de medicamentos descartáveis. Internações cirúrgicas até quatrocentos mil guarani. A carência no superior, de trezentos dias, inclui esses serviços oftalmológicos três por ano. Que no básico são dois. Estudos de imagem, como ressonância e densitometria óssea, um por ano. Esse não tem no básico, tá? A ressonância não tem no básico. Serviço de funerária, igual o outro. As internações cirúrgicas, parto normal e cesárea até um milhão. Então, no básico não tem o parto e cesárea. No superior, tem. Gente, eu paguei, eu pago mensalmente esse plano da Unimed. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na câmera para vocês. Quatrocentos e setenta e seis mil e trezentos. Para os quatro, tá? O básico seria trezentos e oitenta e sete mil com seiscentos guarani. Trezentos e oitenta e sete mil vai dar duzentos e sessenta e nove reais com sessenta e seis centavos. Aonde que no Brasil você faz plano para quatro pessoas por esse valor. Por isso que eu disse. Não é um plano que cobre tudo. Mas é um plano super acessível. O superior vai dar trezentos e trinta e um reais com trinta e sete centavos. Para os quatro, tá? Então, gente, para mim está ótimo. Esse valor está perfeito. Eu pagava quase duzentos reais só o plano da Mariana lá no Brasil. Então, isso para mim está perfeito. Vem um livro aqui dizendo todos os serviços a que eu tenho direito. Ó, são muitos, muitos, muitos serviços, tá? Então, tem coisas que você não tem cobertura? Tem. Mas na maioria vai ter cobertura. E para quem chega aqui e não tem condições de fazer um plano mega master, esse plano é maravilhoso. Se você quiser um plano mais caro, tem mais caros na Unimed. É só você dizer que você quer um plano completo. Aí vai estar setecentos mil, oitocentos mil, um milhão de Guarani. Outra coisa que eu já sei que vão me perguntar. Se muda pela idade. Eu não perguntei para o rapaz, mas eu creio que muda, mas não muito. Aumenta um pouco, mas não muito. Não é assim um absurdo de caro por ter mais idade ou menos idade, tá? Até porque ele nem me perguntou as idades e me mandou esses valores. Então, eu creio que nem muda muita coisa. Ou nem muda nada. Não tem co-participação nos exames, tá? Você não paga por fora exame nenhum. Como lá os planos que a gente tinha no Brasil, eu tinha que pagar um pouquinho de cada exame que eu fazia. Não tem. Não paga a consulta nem com especialista. Eu achei perfeito. E a Unimed aceita em quase todos os hospitais daqui. Eu fui no maior que é o Leblanc. Então, já fica a dica aí. Para quem vim para cá que precisar de hospital, o Leblanc é o maior. Particular, tá? Quem quiser ir pelo SUS, daí vai no Regional. Que foi aquele que eu fiz o vídeo aqui. Que também foi muito bom para a gente. Porém, para você conseguir um raio-x lá, que nem eu precisava do raio-x do pé, ia ser muito difícil. Eu consegui a consulta para a Mariana, porque a gente chegou lá à noite com ela com febre. Então, ela já foi para a urgência. Mas que nem eu, com o pé machucado, com certeza eu ia ficar um dia inteiro lá esperando a consulta com o clínico. E depois eles iam encaminhar para um especialista e ia ficar muito tempo até eu conseguir essa consulta. Ia dar tempo do pé sarado. Então, gente, o atendimento da saúde pública daqui é bom, mas se você tiver uma urgência, você precisa ter o plano, tá? E eu indico a Unimed. A Promed é boa, mas é mais cara. E não tem escritório aqui em Cidade Leste, só lá em Assuncion. A Unimed aqui mesmo, o rapaz vai na sua casa fazer. E é mais acessível o valor. Eu achei super barato, vamos falar a sério, né? O superior por 331, o outro o básico por 200 e alguma coisa. Gente, não existe isso. Não existe isso no Brasil, não tem. Eu duvido. Eu tinha o cartão de todos no Brasil, que eu gostava muito. Que era um plano para a gente... É tipo um convênio, né? Para a gente ir lá fazer consulta e fazer exames. Você pagava uma diferença na consulta e uma diferença nos exames. Mas era só isso. E tinha dentista também. Que você pagava 60, 70 reais, eu acho. Uma vez. Mas se você precisasse de uma internação, não tinha. Se você precisasse de uma cirurgia, não tinha. Se você precisasse desses exames mais elaborados aqui, você pagava bastante diferença. Então, gente, aqui os exames elaborados aqui, esses exames mais específicos, eles têm cobertura de 100%. Você não tem co-participação. Então, para mim, está perfeito. Pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um like. Se ficarem com dúvidas, vão lá no Instagram, no post das perguntas. Eu vou deixar de novo aqui embaixo na descrição o link do post. É só você clicar no link lá e fazer a pergunta. Que aí eu vou fazendo vídeos aqui aos poucos. Conforme vai reunindo perguntas, eu vou fazendo vídeos aqui. Se você não tem Instagram, pode deixar a pergunta aqui mesmo. Só que, às vezes, o YouTube não me entrega todas as coisas, todos os comentários que deixam aqui. Tem comentário aqui que aparece para mim dois meses depois, eu não sei porquê. Então, se eu deixar alguém sem responder, não é falta de educação minha, gente. Eu tento responder todo mundo. É porque realmente não aparece para mim. Esses dias eu vi um comentário de almoço que fazia um ano já que ela tinha comentado no vídeo meu. Ainda lá de unha. Eu respondi para ela. Então, gente, tentem deixar lá no Instagram, lá naquele post que eu fiz específico para isso. Que aí lá eu consigo ter acesso a todas as perguntas. E eu vou sempre fazendo vídeo aqui, respondendo as perguntas de vocês. Que aí eu acho que vai direto ao ponto das dúvidas de vocês. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o contato do rapaz. Que faz esse plano, tá? Claro, eu vou pedir a permissão dele. Se ele me permitir, aí eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu já tinha até gravado o vídeo e acabado de gravar depois que eu me lembrei que o pessoal vai me pedir. E aí eu voltei a gravar esse pedacinho aqui. Vou deixar aqui também o link do grupo do Facebook. Eu tenho um grupo lá, que aí lá sim vocês podem colocar dúvidas, podem postar coisas, podem conversar entre todos. É um grupo bem legal, bem aberto lá para você fazer o post que você quiser lá. Claro, não post de safadeza, nem... Enfim, vocês entenderam, né? Gente, obrigado a quem me assistiu até aqui. Já deu um vídeo enorme de novo. Eu estou tentando fazer vídeos menores, mas era muito, muito detalhe. Então, gente, outra coisa, deixando claro, não estou ganhando nada da Unimed para isso. Só estou contando para vocês qual é o plano que eu fiz, qual que eu achei melhor, tá? Não estou ganhando nada, não é merchan, tá bom? Um beijão a todos e até o próximo vídeo.